A estreia de Bela Feia nesta segunda-feira, dia 12 de novembro, explodiu em audiência e deixou a Record TV na liderança absoluta em Belo Horizonte e Salvador. Na capital mineira, a atração marcou 9,1 pontos de média contra 6,8 pontos da TV Globo. Já na capital baiana, a trama foi ainda maior e registrou 15 pontos de média contra apenas 9 pontos da Globo. Em Vitória, a novela ficou em primeiro lugar com 10 pontos de média. A novela ainda estreou na vice-liderança em outras 10 praças. A reexibição, que agora está na tela da Record TV, em São Paulo foi de 8,4 pontos e share de 19%. Enquanto isso, a terceira colocada, o SBT, teve 6,4 pontos. A liderança foi da Globo. A reexibição da novela Bela Feia é uma produção da Record e foi adaptada por Gisele Rojas. A direção é de Edson Spinello. Os dados são da Cantar e Bop Mídia. Inscreva-se no canal e acompanhe as atualizações aqui no Tutube News. Abertura Bela Feia é uma produção da Record TV.